Essa frieza vai ter troco, viu? Vai esperando, vai esperando Você precisava de um tempo, eu precisando de você Na inocência deixei você ir, mas notícia ruim não dá pra esconder E esse tempo tem nome, interesse, estaciona o carro todo santo dia na porta da sua casa Agora eu entendo, esses 15 dias de saudade ignorada Essa frieza vai ter troco, um dia eu vou fazer nevar Tosse pra dar certo com ele, e não precisa me procurar Essa frieza vai ter troco, um dia eu vou fazer nevar Tosse pra dar certo com ele, e não precisa me procurar Se eu te ver batendo o queixo, não vou mais se agasalhar Esse tempo tem nome, interesse, estaciona o carro todo santo dia na porta da sua casa Agora eu entendo, esses 15 dias de saudade ignorada Essa frieza vai ter troco, um dia eu vou fazer nevar Tosse pra dar certo com ela, e não precisa me procurar Essa frieza vai ter troco, um dia eu vou fazer nevar Tosse pra dar certo com ele, e não precisa me procurar Essa frieza vai ter troco, um dia eu vou fazer nevar Tosse pra dar certo com ele, e não precisa me procurar Se eu te ver batendo o queixo, não vou mais se agasalhar Se eu te ver batendo o queixo, não vou mais se agasalhar Tô ficando com alguém, que terminou faz pouco tempo E ainda guarda sentimento Olha eu aqui também Ainda tô me remoendo Por causa do meu antigo relacionamento Dois enganados, dando uma chance pro amor Eu quero voltar no passado, ela sonha em ter de volta o que passou E na hora da cama, o corpo não aceita A pele não esquenta, nem beijar a gente beija Respiro, fecho os olhos, e já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo, e só assim eu compareço E quem tá comigo tá fazendo mesmo Já que é pra ouvir Toma Numa Não podia faltar ela, né gente, Marília Medosa Dois enganados, dando uma chance pro amor Eu quero voltar no passado, ela sonha em ter de volta o que passou E na hora da cama, o corpo não aceita A pele não esquenta, nem beijar a gente beija Respiro, fecho os olhos, e já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo, e só assim eu compareço E na hora da cama, o corpo não aceita A pele não esquenta, nem beijar a gente beija Respiro, fecho os olhos, e já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo, e só assim eu compareço E quem tá comigo tá fazendo mesmo E quem tá comigo tá fazendo mesmo Dois enganados Valeu, gente Obrigada Obrigada Não preciso de amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só o que nasce atrás dos montes Não clareiam minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia O amanhecer O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o vinho e o pão Feito o trigo e a cevada Feito o amor e a paixão O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o leite e o café Feito o sol e o verão Feito a praia e a maré O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Somos loucos de saudade Nessa tal felicidade Que só chega com você O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o leite e o rio Feito a fêmea e o cio Feito o sol e o verão Feito o peixe e o rio O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o sangue e o coração Feito o sorriso e os dentes Feito a maçã e a sedução O amor e 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 eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Estamos loucos de saudade Nessa tal felicidade Que só chega com você Não tem como começar melhor ao vivão Do que fazendo uma sequênciazinha de Edson e Hudson Puxa aí, Matheusinho Quem souber pode cantar bem forte aí, viu? O dia já está para nascer Passei mais uma noite Esperando por você Encontrar-me com seus lábios Dar um beijo sem final Era tudo o que eu queria Mas você não dá sinal Anjo, fiz parte da sua vida E nesse ar preciso respirar Anjo, eu fui sua saída E hoje não consigo me encontrar Anjo, eu tinha tantos sonhos Fantasias desse grande amor Mas ainda tenho esperança Em suas mãos Está meu coração Está meu coração Oh, meu anjo Esqueça que eu te amo Esqueça que eu te amo Que eu vou me virando Segue sua vida Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não está mais afim Se não está mais afim Em outros planos Em outros planos Se é isso que o seu coração Vai ser melhor se não está afim Não vejo outra saída Oh, meu anjo, meu anjo Esqueça que eu te amo Isso é Alvivão Isso é Alvivão Isso é Alvivão Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar Eu quero ouvir vocês, vai! É coisa de Deus É amor Sem maldade Sentimento nasceu Dá mais pura amizade Desculpa Não quero te assustar Mas se quero um amor de verdade Tô aqui Pra te dar É É Amém 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 Oh, paixão! Céu vivão pra vocês! Pra que fingir que sofre? Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Isso não é certo Sempre que eu tento te esquecer Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Deu medo Deu medo Quando você pediu que a gente desce um tempo Meu coração bateu Meu coração bateu sofrendo em silêncio Me deu vontade de pedir Não vá embora Teu medo Eu medo Aí me segurei pra não chorar por dentro Nesse momento Nesse momento O meu coração Quase parou Naquela hora E matamos nosso medo Abraçados corpo, alma e coração E o sol E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez Nossa paixão Alô, Rafa Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Quero ouvir vocês cantando bem forte Vai, 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 vai Eu não vou ser Eu não vou ser Eu não vou ser E a céu Cinzento Lá vou eu Mais uma vez Uma lágrima Ao vento Olha o que esse amor Me fez Trago teu sorriso Preso na memória O meu silêncio É minha voz Esse amor é ima Que me atrai Me arrasta Em sua direção No pulsar da paixão Tem um louco preso Dentro de mim Bate tanto Chega a me machucar Calado Covarde Bandido Na jaula Um bicho ferido Esse louco preso É meu coração Condenado a morrer Por você Me salva Me liga Me ama Seu amor Me faz Viver Ao vivo Pastor Puxa lá Vai Essa é forte Você vai ouvir Minha declaração De amor Onde você estiver Eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio Ou da TV Que eu amo Você Eu não existo Sem você Minha vida e meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Tão difícil de esquecer No meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta jeans Um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo Em luzes de neon Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retratos Videotapes e postais É uma confissão Na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade de De você Você vai ouvir Minha declaração De amor Onde você estiver Eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio Ou da TV Que eu amo você Eu não existo Sem você Não me deixe aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Segura, Pedrinho Sou complicado, Louco Inconsequente Meus defeitos Você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que me ver chorar Pagar Por teus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor Em pedro Chora não, bebê Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor É ao vivo Em Goiânia No mar Já tentei te convencer De tudo quanto é jeito Quero ouvir vocês cantando Antes que o mundo Desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você No meio de um deserto Segura, Tadal Perguntando se ainda sobreviverei E o sentimento sem você Ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor Eu não renascerei O que a saudade está quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu julgo que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Toda as fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Na minha vida Ah, o vilão Ei, trem Vou até dar um gole aqui agora Ela Num apartamento vazio Certeza tá passando frio Não é por falta de cobertor É por falta do meu amor E eu sozinho nessa casa Saudade aqui também não falta mais Orgulho de lá, orgulho de cá Não deixa ligar, não deixa voltar Mesmo que eu tente em outras bocas Que eu me enrole em outros lençóis Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Mesmo que o seu ouvido ouça Um eu te amo em outra voz Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Corilu Rupis é vaqueiro O original Ela num apartamento vazio Certeza tá passando frio Não é por falta de cobertor É por falta do meu amor E eu sozinho nessa casa Saudade aqui também não falta mais Orgulho de lá, orgulho de cá Não deixa ligar, não deixa voltar Mesmo que eu tente em outras bocas Que eu me enrole em outros lençóis Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Meu percurso Faz aquele toquinho pra nós Esse mesmo Mateuzinho Lá maior Aqui ó Isso bebê Quem tiver tomando uma Canta esse refrão comigo aí, vai Sensível demais Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Hoje eu tive medo De acordar de um sonho lindo Garantir, reter, guardar Essa esperança Ando em paraísos Descaminhos, precipícios Ao teu lado vejo que ainda sou Uma criança Sensível demais Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Uma estrela pode não brilhar E o sol não aparecer O inverno pode não passar E o verão Desaparecer O meu coração pode parar Meu sorriso pode entristecer A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você Alô, Caí, tamo junto Seu amor é assim O 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 amor é assim Quando vem Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos pra te lembrar Essa história aconteceu com um amigo meu Lá no interior de Minas Gerais Presta atenção A saudade é assim Ela não tem relógio Nem senhora amargada Não me deixa dormir E eu vou ter que sair Mesmo de madrugada Já rodei a cidade Mas tá fora de horário Nada aberto na rua de cima Tudo fechado na rua de paz Sem conveniência Sem balada, sem bar Ah, lembrei de um lugar Que é agora que vai começar No fogo ao São Duval Desci pra tentar te esquecer Eu grudei na primeira morena que eu vi Dois pra lá, dois pra cá Noite inteira Até o suor cair Dancei, dancei Não te esqueci No fogo ao São Duval Desci Pra tentar te esquecer Eu grudei na primeira morena que eu vi Dois pra lá, dois pra cá Noite inteira Até o suor cair Dancei, dancei Não te esquecer Oh, falteci que já ganhou dinheiro Do sofrimento dos outros Já rodei a cidade Mas tá fora de horário Nada aberto na rua de cima Tudo fechado na rua de paz Sem conveniência Sem balada, sem bar Ah, lembrei de um lugar Morena que eu vi Dois pra lá, dois pra cá Até o suor cair Dancei, dancei Não te esqueci No fogo ao São Duval Desci pra tentar te esquecer Eu grudei na primeira morena que eu vi Dois pra lá, dois pra cá Até o suor cair Dancei, dancei E não te esqueci Dancei, dancei E não te esqueci Faz barulho, Goiânia! Valeu! Real vivão Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momento Alô, Vini, tamo junto Você é paração Você tem que me dizer Quero ouvir da sua voz Me falando frente a frente O que vai ser de nós O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai mudar Ou vai me esquecer Você tem que me dizer Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir E vai Se seu amor acabou Se seu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Eu sei Que vou passar Um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo Vou parar de enlouquecer É pior É pior É pior Que perder Diz Que está na hora Desse jogo se acabar Se é pra ficar Assim prefiro terminar Mesmo te amando Posso te dizer Adeus Adeus Mas mesmo te dizendo Adeus Eu preciso saber De uma coisa Como vai você Eu preciso saber Sua vida Peça alguém Pra me contar Sobre o seu dia Anoiteceu E eu preciso Só saber Como vai você Como vai você Que já modificou A minha vida Mas não da minha paz Tão esquecida Nem sei se gosto mais de mim Ou de você Quem souber Canta forte aí, vai Vem Que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer Ao seu redor Preciso tanto Te fazer feliz Vem Vem Que o tempo Pode afastar Nós dois Não deixe Tanta vida Pra depois Eu só preciso Saber Como vai Você Quem me chama Cover do cara Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixo assim ficar Subentendido Como uma ideia Que existe Na cabeça E não Tem a melhor Obrigação De acontecer Eu acho Eu acho tão bonito Isso De ser abstrato Bebê A beleza É mesmo Tão fugaz É uma ideia Que existe Na cabeça E não Tenho a menor Obrigação De acontecer Pode até Parecer Fraqueza Pois que seja Fraqueza Então A alegria Que me dá Isso vai Sem eu dizer Se amanhã Não for Nada disso Caberá Só a mim Esquecer O que eu ganho E o que eu perco Ninguém Precisa Saber Quando o segundo Só chegar Para realinhar As óbitas Dos planetas Derrubando Com a som Exemplar O que os Astrônomos Diriam se tratar De um outro Cometa Não digo que não Me surpreendi Antes que eu visse Você disse Eu não pude acreditar Mas você pode Ter certeza De que seu telefone Irá tocar Em sua nova casa Que abriga Agora a trilha Incluída Nessa minha Conversão Eu só queria Te contar Que eu fui lá fora E vi dois sóis Num dia E a vida Que há dia Sem explicação 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 Não tem Explicação 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 Não tem Não tem Isso é ao vivão E pode fazer barulho aí Vai Vai Muito Obrigado A cada um De vocês Gente Muito obrigado De coração A presença De todo mundo Um dia Uma cigana Leu a minha mão Falou que o destino Do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Alô Tatal Eu confesso Que na hora Duvidei Lembrei De quantas Vezes Eu acreditei Mas não Dava certo Não era Pra acontecer Foi só você Chegar Pra me Convencer Que estava Escrito Nas estrelas Que eu ia te Conhecer Que eu ia te conhecer Quero seu carinho Sua boca Pra beijar Vou te amar Vou te amar Pra sempre Vou te amar Só você Só você Pode me dar Um dia De uma cigana Valeu a minha Valeu a minha mão Me promete amor Sincero Uma vida inteira Essa é pra você Rafaelzinho Com você Com você Com você Eu vou te amar Com você Eu vou te amar Amargo do seu doce mel As mentiras das palavras entram no seu jogo Procurando água só enquanto for E quem não é se for Quando você faz tão apaixonado Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos meus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso o ar Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me falar Eu vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar E não quer me enganar Não me ama de verdade Uhul As sementes tão bem Não me ama de verdade Oh, oh, oh As sementes tão bem Isso é o vivão Faz barulho aí, Bahrein, vai Faz barulho aí, Bahrein, vai Faz barulho aí, Bahrein, vai Mais alto que o som aí Mais alto que o som ainda alto E eu não entendi Foi nada Repete É que eu tava dormindo e só ouvi As últimas três palavras Preciso te ver Preciso te ver Pelo visto cê bebeu de novo E tá sem condições pra dirigir É a desculpa É a desculpa perfeita Pra eu ir correndo aí Liga, me liga Pra não perder a sua noite Que já tá perdida Eu pego o carro e vou voando Pra te ver Seu herói sem capa vai salvar Você De novo Vai ser como Sempre vai ligar Sempre vou atender E o medo de outro E buscar você E pelo visto cê bebeu de novo E tá sem condições pra dirigir É a desculpa perfeita Pra eu ir correndo aí Liga Pra não perder a sua noite Que já tá perdida Eu pego o carro e vou voando Pra te ver O seu herói sem capa vai salvar Você De novo Vai ser como Sempre vai ligar Sempre vou atender Eu pego o carro e vou voando Pra te ver O seu herói sem capa vai salvar Você De novo Vai ser como Sempre vai ligar Sempre vou atender E o medo de outro E buscar você E o medo de outro E buscar você É pra ouvir Tomando uma Você ficou em mim Dentro de minha alma Feito uma tempestade Que nunca se acaba Amor que me pegou De um jeito inesperado Seu nome é um grito Preso na garganta Te vendo acompanhada Parecendo santa E eu querendo ser Quem está do seu lado Será do jeito que você quiser Assim será Mesmo que toda vida Eu tenha que esperar Eu ficarei guardado Nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos Por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a sua boca Sem poder beijá-la Desejo a sua pele Sem poder tocá-la E queimo de vontade A cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Por te amar assim Você me pergunta Por que estou assim Seus olhos chorando Tristeza sem fim Você é sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor E a paixão Canta aí vai Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beija em outra boca E dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração 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 tava dormindo e acordou Mas tá sujeito Mas tá sujeito a solidão Se a pessoa teve a cara de pau De falar isso pra você Não pensa duas vezes e fala assim Segue Segue a sua estrada Que eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo só brincar contigo Mas se fosse diferente Se esse cara fosse eu Você também assumiria que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é primeiro de abril Faz barulho aê! Mais uma vez Brigamos Coisa boba sem motivo Veja no que deu Mais uma vez Choramos Você aí no seu canto E eu aqui no meu Um casal quando se entrega É tudo de bom Mas vem o ciúme Já tudo ao tom O que era colorido Logo perde a cor Meu vivão Meu anjo Eu tô te ligando Pra me desculpar De cabeça fria Vamos conversar Pra que solidão Se só existe amor? Não aguento mais Não aguento mais tanta saudade Sei que o nosso amor é de verdade Pra que vacilar e deixar escapar tantos sonhos Por bobagem Se te magoei Foi da boca pra fora Se me perdoar Tô indo aí agora Pra refazer Nosso amor Nossas vidas E a nossa história Um beijo Um beijo, bebê Hoje estou aqui Vim falar de mim Vai ter que refazer A minha vida A sua salvação De madrugada Hoje estou aqui Vai ter que decidir Cansei de ter você Pela metade Eu quero é amor De povo inteiro Amor maior que o mundo Verdadeiro Toma cuidado A vida muda O jogo de repente Toma juízo Toma juízo E isso de aconsertar O amor da gente Toma cuidado Não posso reverter Essa partida Toma juízo Eu vou tirar você Eu vou tirar você Da minha vida Ao vivo Ao vivo Ao vivo Eu vou tirar você Eu vou tirar você Eu vou tirar você A alguém do lado Alguém do lado Tá dando uns beijos E olhando de lado Querendo ver a minha reação Apostando Apostando na minha decepção Só que não tá dando certo Fiz questão de chegar perto E falei Dispaçando sorriso Isso não funciona mais comigo Pega Pega quem você quiser Veja quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Pega quem você quiser Veja quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Se você só se ilude Desse seu amor O meu coração Tá totalmente Emolido Pode beijar quem você quiser Que eu nunca lembro Chegou na festa Com alguém do lado Tá dando uns beijos E olhando de lado Querendo ver a minha reação Apostando na minha decepção Só que não tá dando certo Fiz questão de chegar perto E falei Dispaçando sorriso Isso não funciona mais comigo Pega quem você quiser Veja quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Pega quem você quiser Veja quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Desse seu amor O meu coração O meu coração Tá totalmente Mune Desse seu amor O meu coração Tá totalmente Mune Valeu Valeu Uma transa Mas não foi assim Como eu pensei Ai deu ruim né De repente vi um clima bom Um toque de carinho Aquele som Perceber aos poucos Me entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei Só que eu dormi Só que eu dormi Depois do amor E quando amanhã Me acordou Estava sem ela E sem O que é que a gente faz O que é que a gente faz Quando a paixão vem de repente Feito um raio roubo atrás E bate o coração da gente E assim da noite pro dia Um sentimento por alguém O que é que a gente faz Quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu Com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio De um quarto sem ninguém É Vira inferno Que era céu Tô num quarto de motel Sem nome Sem endereço É Quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Eu quero ver quem lembra dessa aqui Um abraço pra Santa Terezinha Um abraço pra Santa Terezinha Inesquecível Inesquecível para amar Mais que uma história Pra viver O tempo parece dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe ir Quanto mais longe eu possa estar É tudo o que eu quero pensar Não, não me deixe mais Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Porque eu te quero aqui Inesquecível em mim Eu choro toda vez Que entro em nosso quarto Toda vez Que olho no espelho Toda vez Que vejo seu retrato Eu Eu não tô legal Não vai ser fácil de recuperar Tô Tarde de viver Tô sem astral Por falta de você Pior que nada que eu faça Vai mudar a sua decisão De separação Reconheço seus motivos Tá coberta de razão Pra você Caso de traição Não tem Perdão Sei que é tarde pra me arrepender Inconsequente e fraco Eu traí você Sabemos bem quem vai sofrer Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder Pra dar valor Não serei o mesmo Sem o teu amor Sem o teu amor Sem o teu amor Valeu! Essa sequência aqui Que eu vou fazer agora Arrisco dizer que é uma das mais doídas do ao vivão Puxa aí pastor, vai! Jabá nas teclas Joga fora então Se não é seu Se quer pergunta pro seu coração Tenta me esconder Diz que é pra valer Diz que é pra valer Me faz acreditar Que fui em vão As noites mal dormidas que passei Nas minhas orações te abençoei As vezes que sorri Pra não chorar Vendo tanta indiferença Em seu olhar Se você não me quer mais Me diz agora Me joga fora todo amor que eu te dei As vezes que chorando eu te olhei As vezes que chorando eu te olhei As vezes que chorando eu te olhei E te pedi pra não ir embora Joga o meu sorriso no chão O meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade Joga fora E joga fora se você não quer mais Me fala se você for capaz Se tiver que ser que seja agora Quis olhando em meu olhar Sem ter medo sem chorar Se tiver coragem Joga fora Meu amor Joga fora Alvivo Joga fora Joga fora Joga fora Reanimar É tão Vê sua canção É tão Canta ai que eu vou dar um gole vai É sua canção Vê sua canção A coração É sua canção É vendaval, me tira a paz, faz confusão, chega a dar medo, sabe o segredo do meu coração. É sempre assim, sem avisar, me surpreende, demais pra mim, quando sei lá, chega e me rende. Não me devora, depois some, a alma chora, é inevitável te amar assim, quantas vezes digo não, mas lá no fim. É inevitável poder dar paixão, se tento esquecer lá dentro o coração. Fica surdo, fica mudo, fica cego, é inevitável te amar assim, quantas vezes digo não, mas lá no fim. Eu sempre me entrego, é inevitável poder dar paixão, se tento esquecer lá dentro o coração. Fica surdo, fica mudo, fica cego. Eu não vou te olhar com os olhos, tenho medo. Eles podem revelar o meu segredo, eu pensava estar curado, foi engano, tudo errado. Pois bastou te ver de novo, pra eu não resistir. Alô, Maurinho! Vou fingir, num esforço sobre o mano, que faz tempo eu te esqueci, e não te amo. Vou levar essa mentira até o fim, até não restar em mim, nenhum traço deste amor. Eu não posso me entregar a tentação, e ao meu pobre coração, que trouxe tanto de sabor. Eu vou te jurar, que não há mais sentimento, se preciso por inverto, que tem outro em minha vida. Eu, eu vou te dizer, que não és mais minha amada, mas que não me oponho em nada. Se quiser ser minha amiga, é melhor te evitar reprimir o meu desejo. Um adeus, nada mais, sem o gosto dos seus beijos. Um adeus, nada mais, sem o gosto dos seus beijos. Eu sou o remédio pra sua carência, e meu teste de paciência, é ter que decifrar o seu humor. Mas vê se olha a sua concorrência, vê se põe na consciência, que eu não imploro por amor. Se me quiser, tô aqui no canto, bebendo e cantando, me procura quando resolver me dar algum valor. Eu não sou do tipo sem vergonha, que apaixona quando apanha, e ainda lambe o chão que você visou. Eu não imploro por amor, eu não. Eu não imploro por amor, eu não. Você me fala com tanta certeza, que não tem medo de nada. Seu amor tá me deixando, e buscando outra estrada. E o mundo em minha volta, eu só adoro e sei. Você me pede pra que eu te esqueça, de um jeito indiferente. Esqueceu que no passado, meu amor se fez presente. Enfrentando frio e chuva, pra que ser teu coração. Acontece, está tão diferente, eu não posso fazer nada. Solidão é companheira, quase toda madrugada. Enflorar não adianta, se não vai querer ficar. Então pode ir, mas vai na certeza que vai de uma vez. Esquece essa vida que a gente já fez. Que o meu coração vai levando com jeito. Então pode ir, mas vai na certeza que fica uma dor. Que fica a tristeza e o resto de amor. Virando a cabeça e rasgando o meu peito. Isso é ao vivo! Faz barulho aí, vai! Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex, só vem ela na cabeça. Faz tanto tempo, o seu número eu nem sei se ainda tenho, mas lembro. Amo em silêncio, a cada chance que você dá pra alguém. Quem é mais uma que eu tô perdendo? O tempo tá correndo, não sei mais quanto tempo. Eu vou ficar só vendo. Vou arriscar, pra arriscar o não que eu ia ganhar. Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex, vem ela na cabeça. Mesmo tendo outra ex, que nunca passa a vez. Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez. Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex, vem ela na cabeça. Mesmo tendo outra ex, que nunca passa a vez. Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez. Quem é que não tem uma ex? Quem é que não tem uma ex? Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar salvendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar É, quem é que não tem uma ex E quando para ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser É, quem é que não tem uma ex Quem é que não tem uma ex Quem é que nunca teve uma ex, Murilo? É, quem é que não tem uma ex Obrigado! Eu vou ficar aqui Eu vou ficar salve Eu vou ficar salve Ou eu vou ficar salve Aqui eu vamos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto